Oi! Oi! É... canta aí comigo assim, ó Chama lá que eu vou pra lá, chama lá que eu vou pra lá Só fala qual é o bar, chama lá que eu vou pra lá Chama lá que eu vou pra lá, chama lá que eu vou pra lá Só fala qual é o bar, chama lá que eu vou pra lá Oi! Oi! De pé num sabadão eu tô em casa com a vovó vendo o bebê Me chama pra bebê, me chama pra bebê Lá pede pra valer, os bagatão querendo me atender Me chama pra beber, me chama pra beber Pelo amor de Alibaba, tô esperando alguém pra me chamar Seja lá qual é o bar, com o João Pietro Bagdá Só fala qual é o bar Cadê os cachaceiros aí? Chama lá que eu vou pra lá, chama lá que eu vou pra lá Só fala qual é o bar, chama lá que eu vou pra lá Chama lá que eu vou pra lá, chama lá que eu vou pra lá Só fala qual é o bar, chama lá que eu vou pra lá Pelo amor de Alibaba, tô esperando alguém pra me chamar Seja lá qual for o bar, com o João Pietro Bagdá Só fala qual é o bar Chama lá que eu vou pra lá, chama lá que eu vou pra lá Pelo amor de Alibaba, tô esperando alguém pra me chamar Chama lá que eu vou pra lá, chama lá que eu vou pra lá Oi! Oi! Oi!